Amores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a cada um dos inscritos, muito obrigada pela companhia de vocês e agradecer também a todas as mensagens que eu estou recebendo. Muito, muito, muito obrigada. Bom, hoje eu vou fazer, vou trabalhar com fio de malha, vou usar a agulha número 12, mas vocês também podem usar número 10, tá? Dependendo da espessura do fio que vocês vão usar. E hoje eu vou fazer para vocês uma passadeira muito simples, com ponto lindo, um ponto até que eu já ensinei aqui no canal, mas eu quero passar ele para vocês na passadeira, nessa passadeira, tá? Vou usar duas cores, vocês podem usar uma só ou a cor que vocês preferirem, tá? Vocês que decidem aí. Então, vou usar esse aqui, é um creme, mas ele é um pouquinho dourado, é um pouco cintilante e o verde, que eu acho lindo, vai ficar lindo. Vou usar o verde nas bordas e essa cor aqui no meio, tá? Vamos lá, então. Vou iniciar fazendo correntinhas. Para o tamanho que eu vou fazer, tá? Com a passadeira, eu vou usar, vou fazer 101 correntinhas. Aí, no final do vídeo, eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou e se vocês quiserem uma passadeira maior, vocês fazem mais correntinhas. Se vocês quiserem fazer um tapete, tapetinho para botar um banheiro, porta, aí vocês fazem menos correntinhas, tá? Eu iniciei a correntinha assim, ó, faço um lezinho no meu dedo, seguro aqui, esse fio passa para trás. E aqui, eu já começo a fazer as minhas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer o total de 101 correntes. Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. A corrente é muito simples, ó, pega o fio, puxa a trancinha. Então, quando eu chegar no final dessas 101 correntinhas, eu retorno para a gente continuar. Flores, olha, fiz as 101 correntes, parece uma cobrinha. Quer dizer, eu fiz 100, né? Vou fazer, vou fazer, vou segurar aqui, ó, vou fazer uma, 101. Essa casa aqui, eu vou pular e vou vir direto nessa, tá? Eu vou trabalhar com ponto baixo. Venho aqui na próxima casa, puxo e fecho. Fiz um ponto baixo, faço uma corrente, pulo uma casa, venho na próxima, faço ponto baixo. Uma corrente, pulo uma casa, venho na próxima, puxo, fico com dois fios na agulha e fecho. Uma corrente, pulo uma casa, venho na próxima, faço ponto baixo. Toda essa carreira vai ser assim, tá, gente? Mais uma corrente, pulo uma casa, na próxima, faço ponto baixo. Então, eu vou fazer isso em toda a minha corrente. Quando eu terminar, eu retorno para a gente poder continuar a trabalhar esse ponto maravilhoso. Vocês vão amar, tenho certeza disso. E é bem simples de trabalhar ele, ó, vai ficando assim, tá? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí e no final eu retorno. Amores, olha, fiz toda a carreira, ficou assim, tá? Aí, fiz o meu último ponto aqui, ó. Eu aperto um pouquinho esse nozinho aqui, de onde a gente começou. Aqui, eu subo uma corrente, e viro nossa peça, e eu vou entrar aqui, ó. Aqui é um ponto baixo, eu vou entrar no meio, aqui é outro ponto baixo, eu vou entrar nessas, nesses espaços aqui, ó, tá? Então, eu fiz uma corrente, venho aqui no meio, faço ponto baixo, faço uma corrente, venho aqui no meio, um ponto baixo, uma corrente, aqui no meio. A gente vem entre os pontos, tá? Pulo ponto baixo, venho aqui no meio, ó, faço ponto baixo, uma corrente. Tá dando pra ver, né, gente? Aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, eu venho aqui, ó. Então, eu vou fazendo dessa forma, tá? Toda a minha carreira é assim. Daqui por diante, a gente vai trabalhar assim. Ó, venho no meio, uma corrente. Venho aqui no meio, ponto baixo, uma corrente. Vai ficando assim. A gente não tá ainda vendo o desenho certinho, né? Mas na próxima carreira, a gente vai ver, tá? Então, no final dessa carreira aqui, eu retorno. Amores, olha, fiz toda a carreira, agora aqui no final, eu quero mostrar pra vocês. Ó, fiz o último ponto baixo aqui, e aqui, ó, tem esse espaço, ó. Tá vendo? Tem um... Aqui é a corrente que nós subimos, e aqui tem esse espaço. Eu vou fechar aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui. Vocês vão reparar no final da peça, que não precisa nem fazer arremate, tá? Só se vocês quiserem, mas ele fica muito, muito bonitinho. Aqui eu já subo a corrente, viro, e continuo fazendo um ponto baixo, com separação de uma corrente, e entrando aqui, nessa casa aqui, entre os pontos, tá? Ponto baixo, uma corrente, entra aqui no meio, ponto baixo, uma corrente. Eu quero frisar bem, ó, aqui estão os dois pontos, um ponto, um ponto, eu vou vir aqui, ó, no meio deles aqui, gente, ó. Tá? Ó, uma aqui, outra aqui, eu vou vir aqui. Pra poder dar o relevo, ficar lindo. Eu amo esse ponto baixo, trabalhado assim, ó, uma corrente. Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, nós fizemos até agora, uma, duas, três, estamos na quarta carreira. Eu vou fazer o total aqui, e vou fazer o total de... Aqui tem quatro, não tem a corrente, né? Um, dois, três, estamos na quarta. Vou fazer seis, que eu quero que fique uma largura. Vou fazer seis carreiras, tá? Olha como tá ficando. Gente, dá um charme, esse ponto, tá? Então, eu vou fazer o total de seis carreiras, pra ver a largura que vai ficar, e volto. Tá bom? Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Então, eu vou fazer o total de seis carreiras aqui, ó. Nós, a gente, eu tô na quarta, faltam duas carreiras só. Aí, eu retorno. Vai fazendo com calma, pausa o vídeo. volta, faz com calma. Já, já eu tô de volta. Flores, então, olha, eu fiz, olha como tá ficando. Ó, fiz sete carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou mudar a cor. Então, fiz aqui no ponto baixo, uma corrente, e venho aqui, ó. Venho aqui, fecho com baixo. Passo um ponto baixo, tá? como eu vou mudar de cor, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou virar, segura aqui pra não correr, vou virar. Vou pegar minha outra cor. Se você não for mudar de cor, só é continuar, tá? Ó, coloco uma, uma parte do fio aqui, ó, um pedaço da verde aqui, um pedaço do outro aqui, juntinho, tá? Em vez de eu pegar o verde aqui, ó, o verde tá aqui, tá vendo? Eu vou manter esse aqui, ó, tô segurando aqui. Eu já pego essa outra cor, ó, e faço a minha corrente de subida. dou uma puxadinha aqui, e já venho aqui, fazer o próximo ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma corrente, e continuo com o mesmo, mesmo processo, tá? ponto baixo, com a corrente de separação. Vou fazendo aqui, até um tamanho razoável, pra eu cortar o fio verde. Então, olha, fiz aqui, eu vou cortar o fio verde, pra mim, esse tamanho tá bom. e vou continuar fazendo as carreiras, com essa minha outra cor, tá? Do mesmo jeito, gente, ó, repetição, a sequência, ponto baixo, uma corrente, venho entre os pontos, da mesma maneira, eu vou fazendo, tá? Vou fazer toda essa carreira, e na volta, quando chegar aqui, ó, nessa parte, eu volto pra vocês verem, como que eu vou subir aqui, por conta da diferença da cor, tá? Amores, então, olha, cheguei aqui, onde eu falei, que é onde a gente iniciou a carreira, com a outra cor, e, ó, fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma corrente, eu vou entrar aqui, e vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e viro, e continuo, tá? Então, vou continuar aqui, essas carreiras, do mesmo jeito, uma corrente de separação, quando eu finalizar as carreiras, com essa cor aqui, aí eu retorno, porque eu quero usar todo esse fio, tá? Aqui tem um quilo de fio, eu quero usar, eu quero ficar, saber qual a largura que vai ficar, essa, esse caminho, caminho não, é, esse tapete, passadeira, olha como tá ficando bonito, viu? Então, vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, logo, logo, eu tô de volta, pra vocês é rapidinho, pra mim vai demorar mais, mas, no piscar eu retorno, já volto, amor, está ficando assim, olha, deixa eu mostrar nessa direção, vai ficar nessa, olha, é muito bonito, né? Eu fiz a última carreira aqui nessa cor, tá? Fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dois, dezenove, vinte, vinte e duas, vinte e três carreiras nessa cor, agora, vou mudar, vou voltar pro verde, se vocês quiserem continuar, tá? É só ir na sequência, opa, agora, vou voltar pro verde, então, como, ó, como que eu vou mudar a cor, peraí, sem fazer a corrente aqui, ó, eu ponho essa, essa ponta do outro fio pra cá, dou uma seguradinha, e ponho a verde, que eu vou continuar, ó, coloco aqui juntinho as duas, seguro, daqui de cima, daqui, ó, eu faço o ponto, a correntinha já com verde, tá? E já venho aqui fazendo o meu primeiro ponto baixo, ó, já pegando aqui, faço a corrente, já pegando aqui a minha, esses fios pra arrematar, e aí vou continuar fazendo aqui os meus pontos, tá? sempre ponto baixo, uma corrente de separação, ó, amores, estou dando pausa, por conta de memória, tá? se eu ficar sem memória, eu perco tudo que eu gravei de novo, e se eu gravar tudo, o tempo todo, aí pior ainda, aqui pra mim já ficou um tamanho bom, ó, de arremate, então vou cortar o fio, que eu não vou mais usar, e vou continuar aqui com o verde, então eu vou fazer aqui, vou continuar aqui fazendo essas carreiras com o verde, até chegar a largura lá do outro lado, tá bom? quando eu estiver finalizando, eu retorno pra gente ver como ficou o nosso tapete, aproveita, se você não é inscrito, assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, Ah, eu quero pedir pra vocês, por favor, clica no sininho, pro YouTube poder mandar notificação pra vocês, tá bom? Porque ele não tá mandando notificação, só pra quem tá clicando no sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha, é de graça e vai ajudar muito, tá bom? Então, quando eu estiver, pra finalizar o tapete, eu retorno pra gente ver como ele ficou, ver o resultado, qualquer pergunta, dúvida, deixa nos comentários, vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí com calma, qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, e vamos lá, já já eu volto, Amores, Então, olha, eu tô finalizando aqui, cortei o restinho de fio, tá? Pego aqui, ó, faço uma corrente, puxo esse fio, vou transpassar ele por aqui, ó, pra ficar bem arrematado, escondido, e vamos ver o resultado, vou botar no chão, peraí, Amores, olha, como ficou, assim ficou, a passadeira, com esses pontos lindos, ó, não fiz arremate na borda, porque eu acho que não precisa, tá? Ó, olha aqui como é que fica, ó, vou tentar ir dos pontos, assim que ficou, deixa eu virar assim, pra dar uma visão melhor, se vocês quiserem mais largo, só vai fazer mais carreiras, eu vou dizer aqui que eu fiz, eu fiz o total de 30 carreiras, tá? 30 carreiras, é, fiz 15 carreiras do verde, 15 do verde, em cada lateral 15, e o total de 25 aqui, ó, no meio, deu total de, 15, 35 carreiras no total, tava conferindo, tá? É, eu vou medir, peraí, deixa eu medir, a largura, nessa medida aqui, peraí, ó, 36 de largura, tá dando pra ver? 36 de largura, agora o comprimento, ó, botei lá na pontinha, aqui, 111, ó, 111, de comprimento, se vocês quiserem fazer, uma passadeira, maior, só é, colocar mais correntinhas, no início, e mais larga, só é aumentar, a quantidade de carreiras, tá? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, logo, logo, eu tô de volta, curte o vídeo, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, comentários, olha, ficou linda, e ativa o sininho, gente, pra vocês receberem as notificações, tá bom? Beijos no coração de cada um, e muito, muito, muito obrigada, tchau.